Presta atenção, olha que boa notícia. Foi lançada a pedra fundamental de mais uma fábrica farmacêutica em Pousa Alegre, no sul de Minas. O investimento está estimado lá em mais ou menos 30 milhões de reais. A cidade já é considerada um polo no setor. Cerca de mil empregos diretos devem ser gerados. Veja mais informações na reportagem da Larissa de Oliveira. Balança. Um setor que se mantém aquecido e mais do que isso, que não para de crescer. Só no ano passado, a indústria farmacêutica brasileira vendeu mais de 85 bilhões de reais. Valor 13% maior do que 2015. Os dados são da Interfarma, que representa os laboratórios do país. E essa realidade nacional favorece a expansão das empresas no interior. Em Pouso Alegre, foi lançada a pedra fundamental de mais uma unidade de uma grande fabricante de medicamentos na cidade. Nessa área, de 50 mil metros quadrados, será construída uma planta para a produção de suplementos alimentares, complementação vitamínica e auxiliares na redução de peso. A intenção é gerar cerca de mil empregos diretos. Na obra, aí vai uma quantidade boa de funcionários pedreiros, assim, pessoal. Depois, iniciando, a gente já começa com coisa de 300 funcionários. E num período até curto, deve chegar nos mil. O investimento com a nova estrutura, que deve ficar pronta em três anos, está estimado em 30 milhões de reais. Nós estaremos investindo cerca de 30 milhões de reais nessa nova unidade, numa área de 50 mil metros e 10 mil aproximados de área construída. Além dessa empresa, Pouso Alegre abriga outros três dos principais grupos farmacêuticos do Brasil. O setor emprega hoje pelo menos 3.300 pessoas, números que fazem do município um polo estadual. O setor farmacêutico, ele não tem essas oscilações que o mercado tem em outros segmentos. Então, nós estamos trabalhando para que Pouso Alegre se torne o maior polo nacional na indústria farmacêutica. A localização é um dos grandes atrativos para os empresários. Pouso Alegre tem 145 mil habitantes e fica às margens da BR-381, a Fernão Dias, um dos principais pontos de escoamento de cargas do país. A proximidade com São Paulo, cerca de 200 quilômetros, e a facilidade de acesso para outros grandes centros, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também são levados em conta. Características que trazem divisas e melhorias para a população. Nós temos bairros vulneráveis aqui, onde talvez o investimento maior na infraestrutura demoraria mais se não fosse a chegada dessa fábrica. Então, ao entorno aqui, temos a cidade de Jardim, temos o Ipiranga, temos o bairro Chaves, que eles vão se beneficiar muito com a chegada da empresa aqui, quer gerando emprego, quer gerando riqueza aqui ao redor. E aí